Ora meus amigos, agora chegou a hora de cantarmos uma música Vamos lá então, a música do Gargolo Um dia o Gargolinho falou, já olhei que eu saí o amor Pou, 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 eu agora Quando você era pra se juntar, ele dizia assim que se amava Uma questão, que dizia assim Vai lá, você não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, nunca gostou de mim E só me ligou, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou, me jogou flor E o pitipu, 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 amente E me refeixo no corpo, no montão, no cubo Um confuso de freira, de vogagem, uma cor, uma cor, uma cor, uma cor, uma cor Opa! E a mulher quer entrar no amor Como foi, foi morar Eu não desisto-me mais Pelo em vizinho pra sua mala Com a canção que quer falar Porque ele dizia assim Você não cagou, não cagou Nunca gostou de mim Ele só me deixou, me deixou Me deixou, me deixou Me deixou, me deixou E eu pitipu, pitipu Pitipu, pitipu Pitipu, pitipu Me deixou, me deixou Me deixou, me deixou Me deixou, me deixou E eu pitipu Uma cor, uma cor, uma cor A luz é a mar Uma cor, uma cor, uma cor Uma cor, uma cor, uma cor Uma cor, uma cor, uma cor, uma cor E um gato me falou E a mulher quer entrar no amor Foi, 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 foi embora E um gato me falou Ele dizia assim Ela dizia assim Pra sua mamada Uma cor, uma cor, uma cor, uma cor Uma cor, uma cor, uma cor, uma cor Que dizia assim E eu, pitipu pitipu, pitipu pitipu, pitipu puramente E me deixe no cu, no cumbu no cumbu, no cumbu que se viveira E caixa no macu, no macu no macu, numa cura no cela Boa tarde, sábado 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 Wow 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 Wow